Hey, hey galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim trazer os meus cremes favoritos Três deles, aliás, que eu tenho mais utilizado nos meus cabelos Eu tenho revezado entre um e outro E hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês quais deles são os meus favoritos Logo vou pedindo pra vocês pra se inscrever aqui no canal Deixa um comentário aqui pra mim se vocês gostam desse tipo de vídeo Sem esquecer também daquele like pra ajudar a gente na divulgação do vídeo Se vocês puderem, compartilhem com as amigas mostrando os cremes que eu uso E me sigam lá nas minhas redes sociais também Vou deixá-las todas linkadas aqui embaixo Lá eu sou Gessiane Santos com dois tês Então vamos ao vídeo de hoje Não vou começar por ordem de preferência Mas vou começar por um que eu utilizei bastante Inclusive fiz vídeo aqui no canal Falei maravilhas desse creme É esse creme aqui da Seda Ele é muito bom, gente Ele é 500ml Bastante Tá bem no finzinho já dele Assim, sabe? É um creme muito cheirosinho Deixa os cabelos super definidos Inclusive é ele que eu tô usando hoje Tá vendo? Que tá bem definidinho Ele resiste muito bem Dura vários day afters Eu gosto bastante Inclusive foi na época que eu comecei a usar Foi por causa da Rae Que a Rae indicou ele, né? Que ela tinha se tornado embaixadora A desenha dele eu vou deixar linkada nos cards aqui Pra vocês falando um pouquinho melhor dele No vídeo Sobre mostrar realmente que esse aqui Eu gosto bastante dele Vou mostrar pra vocês um creme que eu comprei Utilizei Primeiro em pensal Eu não gostei tanto Tivei voltar a utilizá-lo E ele é esse daqui da Salon Line A Salon Line, inclusive, faz produtos incríveis Que deixa o cabelo maravilhoso Eu amo Sou muito, assim, fã da marca deles Porque eles são produtos muito bons Gente, todos os produtos que eu pego deles Eles não testam em animais Isso é muito legal A primeira vez que eu utilizei Eu achei que ele deixou os cabelos muito oleosos Só que eu tava numa fase Que eu tava hidratando, nutrindo muito, muito, muitos fios Analisador que tem queratina Mais 12 óleos Então você imagina Eu já estava super nutrindo os meus fios E fui colocar ele Então virou o quê? Um cabelo cheio de óleos Mas nessa fase Que eu tava com o cabelo Ressecado Caraca, ele, tipo, deu um up no meu cabelo Ele agora Eu já utilizei tanto Que ele já tá no finzinho dele, assim E é claro que eu vou comprar novamente Pra quando eu sentir que o meu cabelo Eu tava achando meu cabelo um pouco ressecado E eu olhei pra ele Eu falei assim Gente, deixa eu dar uma segunda chance Pra esse creme E fiquei apaixonada Gente, meu cabelo voltou a ter brilho Ficou lindo, 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 lindo Só que eu gosto de sempre estar intercalando entre o creme e o outro Ele, eu nem cheguei a fazer resenha aqui pro canal Mas eu posso falar que ele é muito bom Ele promete hidratar e proteger Brilho máximo, isso é realmente E ele tem filtro UV Que é muito bom Inclusive eu fui pra praia Eu tava com ele nas madeixas Foi muito bom Porque não deixou danificar os meus fios Para cabelos crespos Crespos, cacheados e volumosos Então, igual assim o meu É um cabelo cacheado Se eu passar demais Ele acaba tirando um pouco de volume Sabe? E aí nessa fase Acho que foi isso que eu não gostei Meu cabelo chegou nem a fazer cacho na época Meu cabelo ficou assim, ó E agora quando eu uso ele O cabelo fica super definidinho Fica super lindo, sabe? Então vale super a pena investir nele Assim, pra essa fase Que o cabelo não tá tão bacana E coisa e tal Como eu disse Agora vamos ao próximo Agora eu vou falar de um creme Que eu também já fiz resenha Só que porém Fiz da linha toda Eu vou falar desse creme aqui Que é o da Rai Gente, esse creme aqui Ele é super levinho Super cheiroso Deixa o cabelo super bonito Só que Ele Quando o cabelo não tá muito definido Coisa e tal Ele não ajuda tanto A dar aquela definição Você tem que dar uma ajudinha Uma ajudinha com a mão Ao contrário desse daqui Esse creme aqui Deixa super definido o cabelo E Esse daqui Ele deixa definição Mas você tem que ajudar Igual inclusive A minha franja É uma coisa assim Que não Eu não sei o que acontece com ela Que ela não define Tanto Igual quando eu era adolescente Sabe? Antes de eu ter feito Qualquer tipo de coisa No meu cabelo E eu sempre pintei o cabelo Eu pinto o meu cabelo Desde os 12 anos de idade Eu já fui loira E eu pintava Tipo Eu ainda ficava muito Meus fios Mas Eles tinham definição Aí agora Depois de grande Que a gente aprende A ajudar o cabelo O cabelo Não quer lidar com as vezes Fazer o que? Foram esses Meus top 3 Em cremes Pra pintear os cabelos Tipo Gente É difícil escolher Um favorito entre eles Porque eles 3 Eu gosto muito Muito Mas Pra eu falar assim Num creme Que deixa o meu cabelo Super Super assim Leve Definidinho Do jeito que eu gosto E com cheirinho bom Eu escolheria o da Rai Eu gosto bastante desse creme Inclusive Ele acaba Eu compro outro Acabo Eu compro outro Eu gosto bastante deles Mas eu tô gostando bastante Desse aqui também Da sua online Acho que esse aqui Entra no top 2 E o outro top 3 Sabe? O vídeo de hoje Mostrando pra vocês Quais os cremes Que eu tenho usado Pra pentear Cremes pra Finalização do meu cabelo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam Deixar o like Pra mim Se inscreva aqui no canal Compartilhe com os amigos E é isso aí gente Grande beijo Fica com Deus E até os próximos vídeos Bye